Aumentando a famosa linha EXP para baixolão, a DADAR apresenta o set EXP BB-170 nas versões de 4 ou 5 cordas Coated EXP Phosphor Bronze Acoustic Bass. O revestimento das EXP oferecem 4 vezes mais vida útil às cordas do que um set não revestido e proporcionam um timbre rico, profundo e com grande projeção encontrado em cordas sem revestimento. O set de escala curta é projetado para servir em baixos de comprimento de até 32 polegadas. A versão de 5 cordas é para escala lombra de até 36 7 oitavas polegadas.